Eu sou Deusinha Serra, eu tenho 37 anos, eu sou mãe e tenho duas grandes paixões na minha vida. Cozinhar e dançar no Cacuriá de Dona Teté. Quando eu escuto o toque das caixas, quando o público escuta, não tem nenhum outro lugar nesse país que eu já tenha ido, que eu tenha escutado um som, um toque que me chamasse tanta atenção e que fizesse meu sangue correr com tanta velocidade como é o toque das caixas do Cacuriá. São 19 anos porque faz parte de mim, é parte da deusima, é parte da cozinheira, é parte da mãe que gerou a filha dançando Cacuriá também. Então, eu sinto que vale a pena, vale a pena continuar, vale a pena viver mais um ano, vale a pena trabalhar, ensaiar, se esforçar, sair cansada do trabalho e ter a alegria de saber que a gente vai se preparar para mais uma temporada. Tem um monte de coisa legal por aí, mas não tem a magia, o encanto do São João do Maranhão. A nossa festa está ficando pronta e estamos te esperando.